A gente vai agora direto lá para o Super Mofato com a Patrícia Quiozzi, porque o Grupo Mofato investiu 5 milhões para repaginar o hipermercado localizado na rua Quintino Bocaiuva, no centro da cidade de Londrina, com o objetivo de modernizar as instalações, oferecer ainda mais conforto, né? E praticidade para nós consumidores. O resultado desse investimento todo pode ser conferido no café da manhã de reinauguração que está acontecendo agora de manhã. A gente vai para lá ao vivo com a repórter Patrícia Quiozzi. Bom dia, Patrícia. Oi, Lu, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui ao vivo na loja do Mofato da rua Quintino Bocaiuva, que é a loja mais antiga do Grupo Aqui em Londrina. Abriu as portas, na verdade, para as atividades do Grupo Mofato em 1995 aqui na cidade. E como você falou, ela passou por uma ampla reforma, é a segunda maior reforma aqui nessa loja desde a sua inauguração e está totalmente repaginada. A gente já conferiu o café da manhã, os clientes foram recebidos com aplausos pelos 260 colaboradores do grupo. E claro, um dia de compras normal, as pessoas já estão vindo aqui e conferindo também as ofertas. Quem está aqui ao meu lado é o gerente, Cláudio Altair de Souza, que vai falar um pouquinho para a gente. Cláudio, como é que foi essa reforma? O que é que o cliente chega e encontra aqui a partir de hoje? Essa loja nossa aqui da rua Quintino Bocaiuva, ela foi totalmente reformulada, com layout novo, com corredores amplos, vagas de estacionamento coberto. Temos uma novidade de Alkin Cooler, que é uma câmara fria com bastante refrigerante, bastante bebida para a gente manter o dia todo gelado, né? Para dar mais conforto para o nosso cliente e atender com qualidade, com mais qualidade. Temos aí bastante oferta no setor de eletro, bastante oferta no setor de FLV, a loja toda está recheada de oferta. E assim, eu queria convidar todo o público de Londrina a vir conhecer essa loja maravilhosa, que ela ficou confortável, corredores amplos, estacionamento muito bom, com vagas cobertas. Estamos assim, de braços abertos para o pessoal de Londrina aqui, vir conhecer essa nova loja aqui. Quando a gente entra na loja, tem a impressão de que ela está maior, é isso mesmo? Sim, nós conseguimos uma ampliação de 20% do tamanho de área de venda para os nossos clientes, até ficar mais confortável nas suas compras. Conseguimos aumentar isso aí, estamos com um elétrico maior também, setor de bebidas, setor de FLV, setor de carnes, ampliamos no geral a loja. Você falou do setor de elétrons, na verdade, agora que ele é um setor, né? Antes ele era uma parte junto com a loja. Ele estava junto com uma loja, hoje a gente adequou ele num setor, né? Ele ficou uma loja dentro da loja. Ele ficou confortável, com mais mix de produto, mais oferta, mais variedade, mais conforto para as compras. Restaurante, o pessoal vai notar bastante diferença também. O restaurante está maravilhoso. Eu queria convidar todos a vir conhecer, foi totalmente remodelado, foi reconstruído novo. Restaurante com cardápio variado, com mesas novas, cadeiras novas, um buffet maravilhoso. Estamos esperando todo o público vir conhecer esse restaurante maravilhoso, um cardápio maravilhoso também. Espero que todos venham a conhecer essa maravilha e é um presente para Londrina. Lu, a gente vai encerrar aqui com o Cláudio, mas é claro que a gente tem que perguntar das ofertas, né, Cláudio? Porque todo dia tem e é claro que hoje não vai faltar também oferta aqui. Sim, nós estamos recheados, a loja toda recheada de ofertas. Nós temos, vou dar uma palinha no setor de carnes contra filé, a R$ 15,79. Temos aqui no FLV Tomate, a R$ 3,99. Temos também no notebooks, no setor de eletro, a R$ 1.198, 4 gigas, 20 vezes no cartão Super Mufato, sem juros. A loja está uma delícia para comprar, venha conhecer. Ok, Cláudio, muito obrigada. Lu, ele tem uma memória boa. E a gente continua por aqui, daqui a pouco a gente volta ao vivo. E lembrando, quem quiser conferir então essa nova loja, praticamente aqui do Mufato, da Rua Quintino, hoje aberta até às 10 da noite, amanhã feriado, aberta das 8 e meia da manhã até às 6 da tarde. Lu, eu volto com você.